A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E O FINAL DA CORRIDA CHEGOU Este é um exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida Chegou Oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh Obrigado.